Oi, divas e divas, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu finalmente vim trazer o sorteio pra vocês, o resultado do sorteio. E eu já sorteei e já falei também com a ganhadora, só tô esperando ela me responder. Caso ela não me responda em dois dias, eu vou e realizo um novo sorteio, mas eu acredito que ela vai responder sim, tá bom? Gente, quem ganhou, eu vou deixar e passar pra vocês sorteando, tá, como que eu sorteei, tudo certinho. Mas quem ganhou foi Larissa Andrade, e eu fiquei surpresa porque ela é daqui da minha cidade mesmo. Então eu acho que eu vou lá entregar o presente pra ela pessoalmente, eu não conheço ela, mas eu vi que ela é aqui de Lagoa. Então eu acho que eu vou entregar lá pessoalmente pra ela, então ela vai levar todos os prêmios pra ela pra casa, né. Eu vou mandar pra vocês de novo o que eu estou sorteando, o que eu vou mandar pra ela, tá. E eu espero muito que ela tenha gostado de ter ganhado esse sorteio, que ela tenha ficado feliz. Eu vou ficar muito feliz em poder entregar pra ela pessoalmente, se tudo der certo. Eu vou filmar pra vocês entregando, então, quem me acompanha aí, vai sair em algum vlog, alguma coisa assim, com certeza eu vou gravar pra vocês, tá. Eu vou mostrar pra vocês como que foi o sorteio, então vamos lá. Bom gente, então vocês viram aí, foi muito simples o sorteio. Foi uma vez só sorteado e caiu ela. Antes de eu ver que ela era daqui da cidade eu fiquei desesperada, porque eu não tinha como entrar em contato. Só que aí depois eu consegui, eu vi que ela era daqui, consegui falar com ela, mandei mensagem pra ela. Só que ela ainda não respondeu, mas eu vou esperar ela responder, tá. Então eu vou dar pra ela esse caderno aqui, ó, que eu mesma fiz, tá. Ela é de brochura. Então eu fiz esse caderno pra sortear. Vai ganhar também essa caneca aqui, escrito Diva, tá, ó. Reservado para uma Diva. Eu achei super bonitinha, legal. Eu espero muito que ela goste, né. Vai ganhar também essa nécessaire, feita por mim, tá. Que é essa daqui, escrito Diva. E você abrindo. Tem algumas coisinhas aqui que eu comprei pra ela. Batom, tá, dois batom, um líquido e um normal. Tem rímel. E também tem esse gloss aqui, bem bonitinho. E junto vem esse chaveirinho aqui também, que eu achei super fofinho, né. Eu vou sortear também, é... Dá, né, sortear não, que eu já sorteei. Esse óculos aqui, que é igual o meu que eu falei pra vocês. Ó, aqui e aqui. Esse aqui é igual o meu, eu tenho um desse também, igualzinho a esse. Só não pego pra vocês porque eu já guardei ali em cima, onde eu guardo meus óculos. Mas eu tenho um óculos igual a esse, eu espero muito que ela goste. E aí, por último, um quadro. Uma moldura, né, de um quadro. Eu falei que eu ia imprimir uma foto, mas eu não imprimi, eu achei melhor deixar pra pessoa colocar o que ela quiser, gente. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado de ter ganhado esse sorteio. Gente, esse sorteio foi em comemoração dos 30 mil inscritos que eu tinha prometido pra vocês, tá. Quando a gente chegar a 50 mil, eu volto a fazer outro sorteio. 50 mil é minha meta esse ano, então eu espero muito que a gente chegue. Então, se você quer outro sorteio, clica muito em gostei, se inscreve no meu canal pra gente conseguir chegar nessa meta, tá bom? É isso, me siga nas redes sociais, tá aparecendo por aqui pra vocês. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.